A CIDADE NO BRASIL Essas quatro paredes não podem conter o meu amor A natureza segue seu rumo e eu me sinto parte dela Segue o perfume das flores, eu não consigo mais ficar parado É hora de acordar, é hora de renascer Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento, age primavera Ritmo de vida, rede um novo amor Sangue que ferve, age primavera Essas quatro paredes não podem conter o meu amor A natureza segue seu rumo e eu me sinto parte dela Segue o perfume das flores, eu não consigo mais ficar parado É hora de acordar, é hora de renascer Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento, age primavera Ritmo de vida, rede um novo amor Sangue que ferve, age primavera Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento, age primavera Ritmo de vida, rede um novo amor Sangue que ferve, age primavera Sol que te esquenta Abraçar o vento Ritmo de vida, sangue que ferve, age primavera Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento, age primavera Ritmo de vida, rede um novo amor Sangue que ferve, age primavera Age primavera Age primavera Pararararara Parararara Papá Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento Ritmo de vida, sangue que ferve, age primavera Primavera Sol que te esquenta, fora do pensamento Sol que te esquenta, fora do pensamento Abraçar o vento, age primavera Age primavera Ritmo de vida, rede um novo amor Sangue que ferve, age primavera Age primavera Age primavera Age primavera Parararararara Pararararara Pararararara Papá